Olá, você está muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretenciosa. Eu sou o Carlos Henrique Carteiro, trazendo uma indicação de leitura das mais importantes e também de caráter histórico. 20 Marias e um Grito. É um projeto da editora Ser Poeta, essa que está aqui, e traz poemas de figuras femininas importantes, algumas iniciantes, outras já com experiência, nesse rumo que é o de provar ser mulher, nesse rumo que é ter que se defender a todo momento dos assédios, das violências e da nossa história tão paternalista aqui nessa América Latina. Mesmo assim, há bastante leveza nesses gritos. Temos o poema de Cris Lane Gava, de Campinas, São Paulo. Um instante. Serei sua mão estendida, sua espera, seu sorriso mais sincero. Serei companheira nos dias mais frios e na tempestade que aquece. Serei tudo por onde você precisar, eu sei o seu conforto, até quando você deixar. Além de Cris Lane, temos o poema da Raquel Batista, menina preta. Menina preta pretinha do cabelo aveludado, que nos dias de festa usava ele trançado. Menina preta pretinha do cabelo trançado, quando virou moça, quis usá-lo alisado. Menina preta pretinha do cabelo alisado, agora mulher feia, usa ele enrolado. As mensagens da maior parte dos textos dão ideia da resistência necessária e também dessa busca de identidade no sentido de liberdade, para amar, para viver, para usar os seus adereços, para ser a figura humana, quer seja preta, branca, azul, amarela, verde, enfim. É uma leitura importante, é possível trabalhar o livro na escola desde o final do Fundamental 2 até a primeira série do Ensino Médio, no mínimo, e fazer com que seus alunos, alunas, os estudantes, produzam seus textos não só no sentido das figuras femininas, desse gênero, mas da liberdade do existir enquanto tal, desde essa adolescência. procurar fazer com que estudantes façam perguntas a si próprios, quem sou, onde é meu lugar, o que posso fazer, o que devo fazer para melhorar a vida do meu grupo, de quem está em torno de mim. Há aqui o texto de Fernanda Lima. Sejamos mulheres que gostam de mulheres. Deixe nossos cabelos se enroscarem durante o nosso beijo. Deixe seu batom misturar com o meu. Deixe-me sentir sua pele macia enquanto você sente a minha. Não solte minha mão quando os olhares deles nos perseguirem. Se enfrentamos o medo de amar, teremos coragem para enfrentar o ódio. Se alguém perguntar, por favor, não se justifique. Satisfação? Só para nós mesmas em nosso quarto. O amor incomoda, o amor salva. Sejamos mulheres, etc. O texto maravilhoso de Fernanda Lima invoca essa realidade. Seu corpo, suas regras. Essa questão da escolha. Isso que incomoda muita gente. Principalmente um certo patriarcado que assola nossa história. Principalmente aqui na América Latina. Olhem. 20 Marias e um Grito. São Paulo. Existem outros gritos ao longo dos estados brasileiros dados por essas Marias. Vale a pena compartilhar. Vale a pena buscar. Editora Ser Poeta. Fica a dica. Obrigado. Até mais. Tchau.